Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sempre sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tem tudo que um dia procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sempre sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que um dia eu sempre sonhei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Muitas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua A minha big love Diferente dos iguais Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Sucesso, Tassi, tu acordeou, meu réu Com liberdade Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Rápia Big Love Diferenci dos iguais Sempre quando chega a noite, estrelas vêm me iluminar E me fazem sonhar, imaginar você aqui Preciso de você, só pra me guiar Estrela não se esconda, pois eu sei que vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virar costelação no seu coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Sempre quando chega a noite, estrelas vêm me iluminar E me fazem sonhar, imaginar você aqui Preciso de você, só pra me guiar Estrela não se esconda, pois eu sei que vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virar costelação no seu coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão No chão Estrela, por favor escute o que eu vou falar Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou nunca mais te obviar, não me deixe aqui no chão, no chão Não se pergunta de ex, pra quem terminou Se eu não cheguei com ela, é porque com ela eu não tô Não me interessa se ela tá indo em festa, bebendo a beça, beijando a beça Cê sabe que eu gosto e falar dela não faz bem, mesmo assim cês falam, cês são amigo de quem? Não toque nesse assunto chato por favor, o nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namoro, não acabou amor Toque nesse assunto chato por favor, o nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namoro, não acabou amor É que acabou o namoro, não acabou amor É que acabou o namoro, não acabou o namoro, não acabou o namoro, não acabou o namoro Não toque nesse assunto chato por favor, o nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namoro, não acabou o namoro, não acabou o namoro Se tiver que escolher Entre a vida louca e a vida com você A disputa é injusta Porque bem lá no fundo eu queria as duas Queria que você se preocupasse Mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes gosto de ficar na minha Mas gosto tanto de ficar na sua É bem aí que começa a duvidar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer queitar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer queitar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Se tiver que escolher Entre a vida louca e a vida com você A disputa é injusta Porque bem lá no fundo eu queria as duas Queria que você se preocupasse Mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes queria ficar na minha Mas gosto tanto de ficar na sua É bem aí que começa a duvidar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer queitar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer queitar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer queitar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufuga, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai entourar Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico a dois pés Mais um vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico a dois pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Sucesso do meu parceiro Natan É rojão pesado, meu velho Não tem ser humano no mundo que possa Segurar uma dor que eu tô sentindo E tudo que faço só vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Não tem ser humano no mundo que possa Segurar uma dor que eu tô sentindo E tudo que faço só lembro você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebêzinho aqui é todo seu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando eu já tô te amando eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flaca Eu já tô sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor Vamos embora amor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nosso amor tá aumentando eu já tô te amando eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flaca Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu te faço de laranjinha eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse porno por favor Pra quando... 알아 Metro Ray Rafa e Amigagame javel Diferente dos iguais, viu?! Não deu certo com essa, eu desisto Porque essa foi a que chegou mais perto E dá certo, homem Gente boa na cama e no papo Mas tem que se esforçar demais Pra fazer o que você faz, faz Uma dor, vê ela implorando pra eu não ir embora Me perguntando o motivo de eu não amar de volta Eu não tive coragem de falar que era você a resposta É mais uma que eu larguei Por sua causa Mais um namoro meu que se atrapalha É mais uma que deu errado E se eu não der certo com ninguém Fique sabendo você é a culpada E sempre que eu largar você vai se procurar Anasburg O melhor de Alagoas Bora aí, mano, redes, acessório Creio que você tem esse pancadão Uma dor, vê ela implorando pra eu não ir embora Me perguntando qual motivo de eu não amar de volta Eu não tive coragem de falar que era você a resposta É mais uma que eu larguei Por sua causa Mais um namoro meu que se atrapalha É mais uma que deu errado E se eu não der certo com ninguém Fique sabendo você é a culpada É mais uma que eu larguei É mais uma que eu larguei Por sua causa Mais um namoro meu que se atrapalha É mais uma que deu errado E se eu não der certo com ninguém Fique sabendo você é a culpada E sempre que eu largar você vai se procurar Não é só tesão que tá batendo Tá vindo um remorso e arrependo Alguém tem que respeitar seu relacionamento Podia não ter sido eu A mira desse seu tesão do curto Minha consciência tava limpa Mas também não tinha feito o melhor amor que eu fiz no mundo Enquanto a gente suava Seu celular não parou um segundo Se levantar dessa cama Você vai embora com a certeza Comigo você nunca mais deita Isso que a gente faz não é massa, é safadeza Se levantar dessa cama Esquece o caminho aqui desse motel Parou de colocar e tirar esse anel Se depender de mim você vai ser fiel Quando levantar dessa cama Você vai ter que escolher só um Pra falar que ama Portal do rocha O dia não tem sido eu A mira desse seu tesão nocuro A minha consciência tava limpa Mas também não tinha feito o melhor amor que eu fiz no mundo Enquanto a gente suava Seu celular não parou um segundo Se levantar dessa cama Você vai embora com a certeza Comigo você nunca mais deita Isso que a gente faz não é massa, é safadeza Se levantar dessa cama Esquece o caminho aqui desse motel Parou de colocar e tirar esse anel Parou de colocar e tirar esse anel Se depender de mim você vai ser fiel Se levantar dessa cama Você vai embora com a certeza Comigo você nunca mais deita Eita Isso que a gente faz não é massa, é safadeza Se levantar dessa cama Esquece o caminho aqui desse motel Parou de colocar e tirar esse anel Se depender de mim você vai ser fiel Quando levantar dessa cama Você vai ter que escolher só um Pra falar que ama Rafainha Big Love Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo do nada A melhor parte é a parte que não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembra das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fotos espalhadas no nosso planeta Desenhei de caneta, nós dois na belineta Vermelho sangue e eu de touca você de Rasgando a cidade toda madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo do nada A melhor parte é a parte que não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse Sorrindo por nada, a melhor parte é a parte que não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembra das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fotos espalhadas no nosso planeta Desenho com caneta, nós dois na pila e dentro Vermelho sangue eu de touca vou sentir Rasgando a cidade toda madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Rasga, rasga, rasga Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Comprei uma áudio brindada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir SimC española E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto